Bota minha as caixas. Bota as caixas. Bota as caixas. Bota as caixas. Você pega essa parola do que é pra sua pê do Ido Cacarçã? Sim, tá do nada. A gente não perdeu a espelha. A espelha é a espelha. Cuidado, filho. Desgraçada. A qualidade. Não era pra tu ter comentado. Eu também não comenta. Desgraçada. Desgraçada. Você vai passar a melhor foto que você tirou já em sua vida, viu? Tá rocha aí, vai. Quando eu sair da minha perversa, eu me desculpa. Eu não quero que você fique no oficina. Nessa porta de internet. Deixa você beijo. Eu vou quebrar seu telefone. Quebra, quebra, quebra. Eu vou quebrar seu telefone. Eu vou quebrar seu telefone. Desgraça quebrou o telefone. Amigo miserável. Desgraça quebrou o telefone. Pode ir? Vai, tá valendo. A porra ganhou. Ganhou em 50. Aqui tem visão de nada. Onde é que tá o corpo? Aqui, deixa eu apoiar a mão dele. Deixa eu me concentrar. Tá ganhando força, é? É, deixa eu me concentrar pra poder encher os pulmões. Pra eu descer com toda a força aí, pra eu não lasquei no meio. Ó lá. Lá vai, viu? Pode ir? Pode. Ó. Perdeu, 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 perdeu. O dinheiro é meu, perdeu, não quer pra não. Peraí filha, perdeu. Me engana. Tá não, a gente tem mais rápido embaixo aqui, porra. Vem. É. É a nossa. Peraí, você vai olhar por aqui, você fica a nossa, não dá a velocidade do bote. Velope segue aí, por cima, você vê, ó. Aí. Ai. Puta aí. Puta aí. Puta aí. Tu viu a nossa? É a velocidade do bote, você não bota a cara do bote. Gente, eu vou diminuir aqui. Peraí, você aqui. Escuta o amor, Pedro. Vem, para você lá, gente. É. Cara. Vem aqui para. Vem, o chá-fai vai apagar para eu te matar. Eu não me bom uma, só tá, atinando pela... É o seu caro! É o seu caro! É o seu caro! Mapa de sacanagem Mapa de sacanagem Vem pra cá, sacanagem Pega sacanagem Essa desgraça Ele queria matar a serpenta Peraí Que rapariga Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Não tem pai não Desgraça Peraí Vem cá Olha como é que tá bom Guilherme rapaz Como é que pode Vem cá Vem cá desgraçado Acabou cheio de tatuagem Vem cá Desgraça Vai pra cá Desgraça Tá da pé Essa desgraça vim Eu boto te um carro Com você Não Desgraça em terra delay Obrigado.